Você vai ganhar ainda nesse mês. O que você vai ganhar? Vamos saber agora. Você vai ganhar, tá? Pode ser na vida amorosa, vida em geral, profissional, qualquer área da sua vida. Você vai ganhar, primeira carta pra você, você vai ganhar a paz que tanto procura, tá? Principalmente na vida amorosa. Bom, mas é passageiro, tá? Passageiro. Vai ter uma confusãozinha, mas é passageiro. Não vai ficar... Pode ser o seu ciúme, tá? Muito ciúme aqui na vida amorosa. Mas logo, logo o sol sai e você vai ganhar tudo que você mais precisa, principalmente amor. Carta do sol. As nuvens é um tempinho de confusão, mas depois vem o sol e tudo fica maravilhoso. Você vai ganhar ainda nesse mês. O que você vai ganhar? Vamos saber agora. Você vai ganhar, tá? Pode ser na vida amorosa, vida em geral, profissional, qualquer área da sua vida. Você vai ganhar, primeira carta pra você, você vai ganhar a paz que tanto procura, tá? Principalmente na vida amorosa. Bom, mas é passageiro, tá? Passageiro. Vai ter uma confusãozinha, mas é passageiro. Não vai ficar... Pode ser o seu ciúme, tá? Muito ciúme aqui na vida amorosa. Mas logo, logo o sol sai e você vai ganhar tudo que você mais precisa, principalmente amor. Carta do sol. As nuvens é um tempinho de confusão, mas depois vem o sol e tudo fica maravilhoso. Mensagem da noite, meus amores. Agora, nesse exato momento. Vamos lá? Mensagem da noite para todos vocês. O que vem agora nesse exato momento? Começando a semana, né? Vamos saber na sua mensagem da noite o que vem agora para vocês. O início. O início vai começar, tá? Fecha um círculo, abre outro. Se não é você, é outra pessoa ao teu respeito. Mas aqui, olha, tem uma pessoa que vai pedir para você enterrar o passado de vez. Se não é você que está começando tudo novo, o novo círculo, é alguém que vai pedir para você esquecer tudo que aconteceu e começar tudo de novo com ele e com ela, tá bom? A qualquer hora, a qualquer momento, vai acontecer com você. A qualquer hora, a qualquer momento, vai acontecer com você. Olha, muito bom. Vai acontecer com você, ó. Quem vai escolher? Será que vai escolher você? Vai escolher você? Vamos ver. Não, no momento, não escolhe você. Escolhe outra pessoa. Oite, meus amores, vamos lá. Uma mensagem da noite para todos e todas aqui presentes. Vamos lá. Se prepara que vai ter encontro a qualquer hora, a qualquer momento. Uma hoje. Você é? É especial? Você, hoje, é especial para ele e para ela? Não, não, no momento, não. Está esfriando. Sim, o que você deseja já é seu com Maria Padilha. Já é seu e fiel a você. Não importa com quem esteja. Ainda, ainda vai te chamar. Para quê? Para que vai te procurar, te chamar? Insistir, para quê? Para que? Olha, para crescer junto. De Maria Padilha. Sua mensagem da noite. Vamos lá, meus amores. Sua mensagem da noite. Olha só. Pessoa intermediária, meus amores. Tenha paciência, porque está vindo novidade para você, principalmente no profissional, tá? Maria Padilha. Maria Padilha. A mensagem da noite. A consolente veio você aqui, tá? Tem uma novidade, a caminho, veio você. Quando vem a própria consolente, próprio consolente, você em primeiro lugar. Sempre. Os outros ficam em segundo lugar, tá? Olha, o amor do passado. Tudo também aqui, dando novidade, a qualquer hora, a qualquer momento, tá? Então, se prepara, que a qualquer hora, a qualquer momento... E aí?